E já que o assunto é alimentação, tem polêmica no ar. Será que faz bem para as mães comer a própria placenta depois do parto? A chefe de cozinha, Bela Gil, revelou que fez isso. Uma ideia que muita gente acha estranha e até absurda. Nossa equipe foi tirar as dúvidas com especialistas. Um parto feito na água e em casa. Foi assim que a chefe de cozinha e apresentadora, Bela Gil, teve o filho Nino em Nova York, nos Estados Unidos. Bela Gil é conhecida por usar métodos pouco convencionais quando o assunto é saúde e alimentação. Ela já disse que escova os dentes com pó de cúrcuma. Olá pessoal, como muitos de vocês já sabem, eu escovo os meus dentes com cúrcuma normalmente. E que mantém a linha natural até na lancheira da filha. Água, granola, batata doce e banana da terra. Primeiramente, eu coloco banana da terra e batata doce na lancheira dela porque ela gosta. Desta vez, a chefe de cozinha surpreendeu ainda mais ao revelar que consumiu a placenta do filho. Na página pessoal na internet, Bela Gil postou uma foto da placenta já em cápsulas e escreveu. É um absurdo o parto domiciliar com auxílio médico ser proibido no Rio. No meu, eu até ingeri a placenta. Nem senti o gosto porque misturei com vitamina de banana. Bela Gil ainda deu a vitamina com placenta para a filha Flor, de 7 anos. Ela disse que a primogênita também bebeu enquanto comemorava a chegada do irmão. A reação foi imediata. Esta internauta escreveu. Estamos voltando aos tempos das cavernas. Outra torce para que não vire moda. Esta outra criticou. A escolha da mulher, mas dar para uma criança comer muda tudo. A polêmica foi parar nas ruas. É nojento, é um absurdo. Então, não vejo nenhuma razão para que uma mulher ou alguém faça isso, né? Acho que cada um faz aquilo que quer, que tem vontade. Bem estranho, eu diria. É, o que Bela Gil fez pode parecer estranho. Já no mundo animal, os mamíferos, como cães e gatos, costumam comer a placenta logo após o parto. Isso seria uma forma de se alimentar e também retirar sinais do nascimento do filhote e assim evitar predadores. Mas no reino animal, alguns bichos já mudaram esse hábito. Tudo por causa da evolução das espécies. Por exemplo, baleia, golfinho, cavalo. Eles, pós-nascimento, poucas horas, o bebê, o pequeno animal, já consegue caminhar, já consegue nadar. Então, já pode ir longe de onde a mãe deu à luz. Então, isso são características evolutivas que levam que a gente vai eliminando processos durante o desenvolvimento. Segundo o geneticista, até mesmo seres humanos um dia já se alimentaram da placenta. Os próprios seres humanos faziam ingestão da placenta, da sua própria placenta. O que aconteceu? Com a evolução das espécies, a gente passou por topo da cadeira alimentar e a gente não tem mais predadores naturais. Então, a gente não tem mais por que se alimentar da placenta. O ato de consumir a própria placenta tem nome. Placentofagia. A prática tem ganhado cada vez mais adeptos entre as celebridades. A Socialite Kourtney Kardashian deu à luz ao terceiro filho Rainy há dois anos. Na ocasião, ela postou a imagem na rede social de duas cápsulas e escreveu Kim seguiu os passos da irmã. Em dezembro do ano passado, depois do nascimento do filho Sam West, Kim colocou a placenta em cápsulas e contou aos seguidores das redes sociais. Antes de ser colocada em cápsulas, a placenta é cozida, desidratada e triturada. Esse também foi o jeito escolhido pela modelo Holly Madison para ingerir o material. Holly deu à luz a Rainbow Aurora, que hoje tem dois anos. A atriz de Hollywood, January Jones, também ingeriu a placenta após o nascimento do único filho, Zendie Jones, hoje com cinco anos. Até mesmo o ator Tom Cruise afirmou que gostaria de comer a placenta da filha Shuri, mas o galã teria voltado atrás. A placenta se desenvolve nas mulheres durante a gravidez, fica entre o canal cervical e o bebê. Ela é formada por tecidos do útero e do feto. A placenta tem várias funções. Aconchega o bebê, transfere nutrientes de oxigênio do sangue da mãe para o filho, produz hormônios que mantêm a gestação e ainda ajuda no trabalho de parto. Logo após o nascimento, o próprio organismo se desfaz do material. Na internet, Bela Gil disse que ingeriu a placenta porque ela é uma fonte incrível de nutrientes. Não existe comprovação científica sobre a ação da placenta na saúde dos seres humanos, mas para este ginecologista há benefícios. Ela é um órgão rico em várias substâncias nutritivas, inclusive ferro. Tem quantidades enormes de ferro, porque afinal tem sangue nela, né? Então tem ferro, tem hormônios. Fala-se em combater a depressão, em fazer uma... Por conta de um hormônio que produz o leite da mulher, favorecer a lactação. Ele ressalta... Eu diria assim para você, eu não sou contra, mas também eu não vou estimular. Olha, coma a placenta porque ela é nutritiva. Já o geneticista aponta riscos. Desde uma contaminação por um vírus, uma bactéria, que possa vir decorrente desse parto, que é a passagem dessa placenta pelo canal vaginal, até intoxicação ou própria contaminação com produtos do resto metabólico desse feto. Então a gente está ingerindo um material que pode levar a uma certa contaminação ou até algumas reações alérgicas. Assim como Bela Gil, a advogada Fabiana Leme teve o segundo filho em casa e tomou a placenta com suco. A ideia partiu de uma doula, uma mulher que ajudou a fazer o parto. Ela me perguntou, você quer um suco com a placenta? E assim, eu, na verdade, eu achei, não achei nada muito estranho, porque tem vários lugares do mundo que é bem comum fazer a ingestão de placenta. Ela fez um suco com pitanga, tangerina, mel e um pedacinho da placenta. Ficou bem gostoso. Fabiana teve o bebê há poucos dias. O que sobrou da placenta, ela mandou encapsular. A maior parte dela vai ser seca e encapsulada, assim, seca, para usar nesse período mesmo pós-parto. A advogada defende Bela Gil. Tudo que ela faz repercute muito, né? Para mim não era uma coisa tão diferente assim. O que a Bela Gil fez em casa também é possível ser feito no hospital. Basta que a gestante informe que quer o material. Daí eles congelam a placenta, entregam à mãe, quando ela recebe alta. A mulher deve ter o direito de escolher o que fazer com a placenta. Afinal, a placenta é dela. Ela tem o direito de deixar a placenta no hospital, que será incinerada. Doar para uma pesquisa. A placenta é um órgão muito rico para pesquisa. E também levar essa placenta para casa. Em nota, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirma que, havendo a requisição da placenta pela família, o Serviço de Saúde deve dispor de procedimentos que garantam a paciente receber o material com segurança. Depois da avalanche de críticas, Bela Gil usou a rede social para desabafar. Ela reconheceu que não existem estudos que comprovem os benefícios da ingestão da placenta. Mas que ela é rica em nutrientes e urbônios. E concluiu, o que vale aqui é o poder de escolha de cada mulher.